Seja bem-vinda ao meu mundo Que sem ter tudo é preto e branco É claro que pra ti faço tudo Eu só bato até o pancó Me zoem nos dois numa relação Ouvindo o poder do coração Meus olhos cantam Como é bom sentir essa paixão Me bloqueias só com o teu olhar Me paralisas com o teu andar Moça tu roubas o meu ar Eu nasci só pra te amar Pra te cuidar E fazer-te feliz Ser o homem da tua vida E ser sopinha Fazer-te rapinha Eu prometo fazer-te feliz Não tenho forças para estar a descansar Não quero pensar na possibilidade de te perder E és tu quem eu quero ter Ao meu lado Até que Deus me tome Penso em nos dois numa relação Ouvindo o poder do coração Meus olhos cantam Como é bom sentir essa paixão Proqueias só com o teu olhar Me paralisas com o teu andar Moça tu roubas o meu ar Eu nasci só pra te amar Pra te cuidar Fazer-te feliz E ser o homem da tua vida E ser sopinha Fazer-te rapinha Eu prometo fazer-te feliz Eu prometo fazer-te feliz Também já tenti Escrever Pois dias tem amor pra ti Para ti Mas não é capaz De expressar Do teu amor Que eu sinto por ti Ser o homem da tua vida E ser sopinha Fazer-te rapinha Eu prometo fazer-te feliz Eu prometo fazer-te feliz